O que devemos trabalhar nas nossas rosas do deserto durante a lua minguante? Esse assunto te interessa? Se você gosta desse tema, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Muito bem, eu acredito que vocês se lembrem que eu fiz a poda da copa da minha Adenium variegata, Adenium obesum variegata, na lua crescente de outubro. Optei em fazer a poda somente no galho superior. Não mexi nos galhinhos de baixo, porque quando a gente faz poda de copa, a gente deve podar todos os galhos. Mas como é uma planta de crescimento muito lento, e os galhos estavam pequenininhos, eu decidi podar somente em cima e a minha decisão foi super acertada. Ela está linda e se desenvolvendo muito bem. E a lua minguante chegou. Hoje é dia 21 de novembro, nós estamos exatamente no terceiro dia da lua minguante, o dia mais forte em que a lua tem mais força. E a gente deve trabalhar caldex e raízes, ou seja, a gente vai fazer poda de raízes, levantamento de caldex, trabalhar essa planta para ela ficar mais gorducha, para ela ficar mais bonita. E por que apesar de ser uma planta muito jovem, eu vou mexer nela? Porque o substrato já desceu bastante, ela está muito funda no vaso, e está na hora da gente começar a subir essa mocinha. E como estamos na lua minguante, está no momento adequado. Então eu vou utilizar o cabo de um pincel para dar uma soltada aqui no substrato, para removê-la daqui. Ó, é um substrato super leve, super leve. Eu vou pegar até... Peraí, deixa eu fazer aqui em cima mesmo. Vou dar uma desbastada, olha, a gente pode ver que as raízes já chegaram aqui embaixo, onde eu tenho, ó, já atravessaram, inclusive, a telinha para proteger o fundo do vaso, estava mais do que na hora de mexer nessa moça. Nossa! Pronto! Para que ela venha a ficar mais bonita e se desenvolver melhor. Então, ela tem bastante raízes aqui embaixo. Vou usar o pincel, as cerdas, para dar uma limpada aqui em cima nela. Uma limpada nessas raízes. Para poder, agora, começar a fazer o trabalho de levantamento dessa mocinha. Olha que graça que ela está. Aqui parece até que ela tem um bumbum, né? O formato das perninhas. E eu vou, então, agora, tirar esse restante de raízes daqui. Tirar a raiz que passou pela telinha. Dar uma limpada nesse substrato. Porque, como é um substrato, ela não tem nenhum tipo de praga, nenhum tipo de problema, eu vou simplesmente dar... Vou misturar no substrato que eu tenho anterior, para dar uma renovada. Não vou desperdiçar esse substrato, que é o substrato da Carolina Soio. Eu plantei ela unicamente no substrato da Carolina Soio. Então, eu vou dar uma misturada aqui. Aqui, nessa bandeja, eu tenho carvão picado miudinho, substrato para jardineira e floreira, um pouco de casca de arroz carbonizada. E agora, o substrato da Carolina. E o que existe aqui, também, nesse substrato, é o superfosfato simples. Que é um adubo que vai ajudar o caldex. O desenvolvimento do caldex. Então, vou voltar aqui. Vou fazer a drenagem com aquelas pedrinhas que a produção vai passar para mim. Vou fazer uma boa camada de drenagem aqui no meu vaso. Vou completar um pouco com o substrato. E eu quero plantá-la de modo a deixá-la mais alta. Aqui no vaso. Ela ainda é uma planta jovem, miúda. Então, esse vaso que tem esses bicos voltados para dentro, eu acredito que não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. E agora, vamos começar a trabalhar a planta. E o que eu estou pensando em fazer? Eu quero erguê-lo. Vou deixar este pedacinho que está escondido na minha mão para o lado de baixo, para baixo do substrato. Então, o que eu vou fazer? Todas essas raizinhas que estão aqui para cima aparecendo, eu vou eliminar. E vou cicatrizar utilizando a cola instantânea, a fix bond. Então, eu vou precisar agora de um estilete, a cola que eu já vou deixar aberta, papel e álcool para limpar meu estilete. Então, eu vou primeiro limpar a minha lâmina. E vou começar a fazer a limpeza dessas raízes pequenininhas. Simplesmente assim. Corta e remove. Esse aqui está um pouquinho mais... Todas essas raizinhas, a gente limpa no momento que vai fazer que vai subir o caldex. estou fazendo com muito cuidado porque eu não protegi o meu dedão. que vai ser aqui. Essa, como tá uma raiz bem grossinha, eu vou ver a necessidade de manter ou não. Terminou de fazer a poda na adênio, limpa de novo, porque a seiva da adênio é terrível pra oxidar e você perde seu instrumento mais rápido. E agora eu vou colocar cola em todos os ferimentos, uma gotinha de cola pra vedar e assim eu não ter nenhum tipo de problema com a cicatrização. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tem mais uma aqui pra baixo. É uma cola que seca em menos de 15 minutos, então eu vou aguardar secar e já volto pra gente fazer o plantio juntos. A cola secou, minha mocinha tá pronta pra ir pro vaso, mas antes eu quero falar pra vocês a respeito do meu curso online de cactos e suculentas, suculentas duradouras. Bom, é um curso que fala desde onde essas plantas vivem na natureza, passamos pela rega, substrato, iluminação. Falo como plantar um vaso, como montar um vaso perfeito pra que você não tenha problemas, além de ensinar como deixar as suas suculentas coloridas e mais charmosas. Bersário, multiplicação, enfim, é um curso completo pra você que quer aprender a lidar com essas mocinhas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto pra que vocês possam conhecer o curso e assim se formar melhor no cultivo dessas plantas. Vamos plantar a minha mocinha. Ela aqui é um charme, né? Vocês já perceberam que ela está de perninhas cruzadas. O bumbum vai ficar pro lado de trás e eu vou plantá-la mais em pé, enterrando só essa parte de baixo. Ela ficou com pouquíssimas raízes, então, pra que não venha ocorrer uma desidratação intensa desse caldex, eu vou mantê-la na estufa, nos próximos, até o final do ano, pra ela se adaptar, desenvolver mais raízes. Então, ela vai ficar na estufa, protegida do sol forte, num ambiente onde ela pegue somente o sol do início da manhã. E as regas típicas de suculentas que eu farei, eu farei com o uso do complexo B, porque o complexo B, a tia mina, afavorece a emissão de novas raízes. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui pra encaixá-la, tentando deixar centralizado e cobrir o que me interessa. Pronto. Ela está mais elevada do que anteriormente. As folhas ainda estão voltadas pra cá, porque ela estava anteriormente deitada, mas eu quero agora que essas folhas comecem a se voltar para cima, em busca do sol. E ela ficou assim, eu vou dar uma giradinha no vaso, pra que vocês possam ver como ela vai se desenvolver daqui pra frente. Então, é uma planta de crescimento lento, por ser uma planta variegata, mas que eu tenho certeza que vai ficar ainda mais linda do que ela já está. Você tem uma rosa do deserto variegata? Deixa aqui pra mim e me conta se você acha que ela também tem um desenvolvimento bem mais lento do que as outras. Já fez o levantamento do caldex e já sabia que é no terceiro dia da lua minguante que a gente mexe nas raízes e faz levantamento? Conta pra mim aqui se você usa esse truque do terceiro dia da lua minguante ou se você faz poda independente da lua. Quero saber os seus resultados. Pra quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Não esqueça de clicar na descrição do vídeo pra conhecer o meu curso online. Clica na inscrição e na sinetinha pra que você se inscreva no canal e receba as notificações. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!